Eu disse, ei, mãe, na moral, deixa eu ir pro circo aí, na moral. Ela, que circo? O circo, pô, tá aqui, deixa eu ir pro circo aí, baratinho, pô. Ela, vai falar com o seu pai. Ela disse, opa, só falta um agora. Eu tinha que chegar no meu pai na confiança, eu cheguei no meu pai e fazia, ei, painho, você tá sabendo? Eu disse, de que? Minha mãe tá dizendo que o senhor não se garante não de me deixar ir pro circo, não. Ah!